Para você ter sorte, mas muita sorte em tudo, no trabalho, nos jogos, no amor, coloque um pentagrama em cima da sua cabeça onde você trabalha ou em cima da sua cama, lá no teto. Pentagrama é a estrela de cinco pontas, viu gente? É a estrela que os grandes magos usam, que as bruxinhas usam. O pentagrama é super, super, super poderoso. Então, trabalhar ou dormir debaixo de um pentagrama abre a sorte em todas as direções, principalmente se você conversar com o pentagrama. Exatamente isso mesmo. Loucura? Não. Sabedoria. Como é que você conversa com um pentagrama? Você conversa olhando no centro do pentagrama e dizendo Eu estou no centro deste pentagrama. Eu estou no centro do universo. Eu estou expandindo luz por todos os lados. Norte, sul, leste, oeste. Eu sou luz. Todos os meus projetos já estão materializados. Porque quando eu decido, o universo me abençoa. Amém, amém, amém. E vai falando com as suas palavras. Vai colocando mentalmente em cada ponta da estrela os seus objetivos. Se você quiser, pode escrevê-los também. Certo? Pode escrevê-los. Agora, no centro é você. Sou rico, sou próspero, sou amado. Tudo no presente. Este, isto, já é isto. Não vai ser, já é. Gente, isso é muito poderoso. Isso é espetacular. Isto é maravilhoso. Um pentagrama acima de você, lá no teto. Ah, eu quero colocar no trabalho e quero colocar em cima da minha cama também. Ótimo. Espetacular. Coloque, tá? Uau, além do mais, serve de proteção espiritual. Sorte e proteção espiritual. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E aí E aí E aí